A vida é tão imprevisível que só os desocupados podem se preocupar com a morte. A minha avó sempre disse isso. Certo ou errado, pra mim faz sentido. Vó, vou te apresentar uma pessoa. A partir de hoje, a gente tem um novo membro na família. Não, vó! Não é isso não. E também não é namorado novo. Já falei pra senhora que o Maurício é o escolhido. Aliás, ele passou aqui hoje, não passou? Vovó, chegou a hora. Esse tá o novo membro da nossa família. Um peixinho. A moça da loja disse que é menino. Princesa. Não, vó. É menino. É a princesa. Enfim, a princesa é um peixinho beta. A senhora conhece? Eu já pesquisei. O peixe beta é um bicho independente. Não precisa de muito espaço e de outros peixes por perto pra ser feliz. É por isso que o Maurício deixou esse aquarezinho lindo. Que combina com a sua mesinha. É o suficiente pra princesa viver. Ó, a princesa só come essas bolinhas. São duas por dia. E eu já deixei anotadinho aqui nesse papel pra senhora não esquecer. Tá bom. Ah, e vovó, por favor, não exagera, tá? São só duas bolinhas mesmo. Nada de ficar... Ah, mas ela tá tão magrinha. A princesa é assim mesmo. Ela é fitness. Tchau. 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 O que está certo e errado nessa história? Hoje em dia, talvez, seria mais fácil dizer. Todo mundo sabe ter uma opinião sobre tudo na ponta da língua, ou dos dedos. E, sinceramente, com tanta certeza rondando, eu não sei se eu faria do mesmo jeito. Talvez eu até tivesse uma ideia melhor. Mas, naquele momento, a minha certeza era só manter um sorriso.